Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, cruz eram cobuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior jogo das cruzeiras esporte clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o STJD ter remarcado o julgamento do recurso do Pessolano por uma punição na Copa do Brasil. O treinador está trabalhando nos jogos com efeito suspensivo em função da suspensão pelo cartão vermelho levado em duelo com o Fluminense. E claro, a gente agora espera aí que ele seja meio que, vamos dizer assim, absolvido desse julgamento, que no julgamento ele seja absolvido. Lembrando aí, ele está aí já com essa suspensão por esse cartão vermelho, ele levou ali alguns jogos se eu não me engano, tipo assim, o Cruzeiro colocou lá um efeito suspensivo e está ainda podendo contar com o Pessolano nas partidas. Mas eu acho que quanto antes ele pode julgamento, se ele pegar um jogo, um jogo, dois jogos, né, ou pegar um gancho maior, ele já poderia matar isso aí agora nessa série B mesmo, porque no ano que vem a gente tem competições que vão ser importantes, né. E claro, nessa série B a gente acabou, já é campeão, já conseguiu acesso, então está tranquilo. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, mas antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido para vocês, como todo mundo sabe, o Xbet é o parceiro aqui do canal, né, melhor site de apostas do mundo, melhores odds, pagamento rápido, seguro, via Pix, etc, beleza? Eu utilizo o Xbet para apostar, então, tipo, por isso que eu recomendo para vocês, beleza? E assim, galera, vamos fazer uma aposta aqui, né, só para a gente não ficar aí avoado, né, eu estava vendo esse jogo aqui do Hamburgo e do Hans Rostock, né, na segunda divisão aí da Bundesliga, o Hamburgo está detonando no jogo, tem mais finalização, mais poste de bola e etc. Então, eu vou colocar uma grana aqui no Hamburgo. Eu tenho R$10,00 aqui para apostar, mano, e eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui do meu lado aqui, ó, né, o dinheiro aqui, eu vou colocar uns R$5,00, né, metade do meu dinheiro. Se eu ganhar, ó, eu já, tipo, quase recupero o dinheiro que eu coloquei todo no site, né, e aí, beleza, vou fazer a aposta, né, e já era, mano. Beleza, ó, galera, o comentário está aí no link fixado, aqui apareceu já para mim, ó, a minha aposta, beleza, apostei com 1,77 odds, estava maior, né, e eu demorei um pouquinho, mas está valendo, né. É, comentário fixado, né, link aí no comentário também. Utilize o nosso cupom Cabuloso para você ganhar desconto aí, beleza, e bora para o vídeo. Então, galera, vamos falar isso para o Cabuloso, que depois de retirar o julgamento de Paulo Pessolano da pauta na semana passada, o Tribunal Pleno do STJD marcou para a próxima quinta-feira a análise do recurso contra a suspensão do treinador pela expulsão contra o Fluminense na Copa do Brasil. No final de agosto, ele foi julgado e punido com um jogo de suspensão pelo cartão vermelho e também havia sido punido com duas partidas pela expulsão contra o CSA na Série B, sendo que havia cumprido uma. O clube ingressou com efeito suspensivo e, por isso, o Pessolano vem participando normalmente das partidas. Na semana passada, o Pleno julgou o recurso relacionado à expulsão contra o CSA e transformou a pena em advertência. O vermelho diante do Fluminense foi retirado de pauta e agora remarcado. E se a punição for mantida, o Pessolano ficará fora diante do Vila Nova no dia 14 pela 35ª rodada da Série B. E, galera, a expulsão ocorreu no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, e o treinador se revoltou após não a marcação de um toque no braço do zagueiro Manuel do Fluminense. Ele levou o amarelo por reclamação e, na sequência, o vermelho. O Pessolano se revoltou, entrou em campo e partiu na direção do árbitro, sendo contido por jogadores integrantes da comissão técnica. E, claro, ficou com a punição aí. E, claro, foi para o jogamento e o Cruzeiro aguarda só essa data para tentar fazer a defesa do seu treinador. Eu não sei se vai salvar, não, viu? Literalmente, a arbitragem daquele dia lá, se não me engano, foi o Rafael Claus, alguma coisa assim. Foi o árbitro lá naquele jogo contra o Fluminense. Meteu a mão no Cruzeiro, teve esperança que não deu. Teve o lance da mão do Manuel, que o Pessolano ficou brabo demais. Então, tipo assim, meter a mão no Cruzeiro mesmo. Foi uma cirurgia para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro foi operado no Mineirão. Um jogo ali que valia a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, né? E, assim, mano, isso aí, velho, não dá nada para o árbitro, né? Só dá problema para o próprio Cruzeiro, só dá problema para o Pessolano. O juiz que errou, que não deu pena, o juiz que não deu esse lance de mão, o VAR que nem chamou, dá nada, tá tranquilinho. Mas, ah, esse treinador histérico aí, ele fica aí bravo, ah, tá de brincadeira com a gente, né? Eu fiquei, assim, muito chateado com aqueles lances, né? Eu não fiquei igual ao Pessolano, né? Mas, pô, eu entendo completamente. O cara está trabalhando ali, ele está na luta para vencer o jogo. Ele está na luta pela classificação. É o trabalho dele. E aí você ser atrapalhado, você ser roubado por terceiros que estão ali na função de mediar o confronto. Isso aí é, tipo, é muito chato mesmo. Então, né, vamos ver aí como é que vai sair a defesa do Cruzeiro. Espero que a gente consiga se defender bem, que o Pessolano não tome mais gancho, não, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho